Faça crescer a tua fé. Minha amada, meu amado, se prepara. Hoje o Senhor vem falar ao nosso coração com uma das palavras mais fortes que eu conheço na Sagrada Escritura. É algo que realmente mexe com a nossa essência, a nossa vida e a gente passa a tomar posse de uma fé que acredita que para Deus nada é impossível, de uma forma verdadeira, concreta, real. A ponto de mudar realidades, circunstâncias. Hoje o Senhor quer te entregar, fazer crescer a tua fé. Por isso vem com tudo. Traz o teu coração, na nossa oração profética, esse encontro com a palavra de Deus. E eu te convido, hoje, a tomar posse. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, o que o Senhor vem te entregar. Deixe o seu likezinho carinhoso. Leve Jesus a todos, compartilhe e escreva aqui a tua profecia. A minha fé vai crescer. É isso que o Senhor está te entregando agora. Avante! É Bíblia na mão, inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Olha que coisa forte. Recebe aí. Quando terminou de falar estas palavras ao povo que eu escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência Ele merece este favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dizem uma palavra, e meu servo ficará curado. Pois eu mesmo, na posição de subalterno, tenho saudados. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que eu seguia e disse Eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião E encontraram o servo em perfeita saúde. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Oh, glória a Deus. Sim, amados. A fé é um dom do Espírito Santo. E nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que a nossa fé seja aumentada. Mas e nós? Qual é a nossa responsabilidade perante a nossa própria fé? Quando você reconhece o seu real tamanho, quando você usa da verdadeira humildade, o teu coração se abre para receber esse dom. A fé é dos humildes. A visão espiritual é dos humildes. A humildade é a chave. Sabe a chave da graça? É a humildade. A humildade é a nossa parte como contribuição nessa graça de Deus. Os humildes são os maiores justamente por essa razão. Por isso o Senhor em outra passagem vai dizer que Ele se oculta aos soberbos e Ele se revela aos humildes. E essa palavra, tão poderosa, tão linda, tão eficaz, entra no nosso coração como uma flecha de amor. E é exatamente isso que nós vamos pedir hoje ao Senhor. Que Ele nos dê uma fé humilde e confiante verdadeiramente em Jesus como a desse centuriano. Ele não precisou nem que Jesus entrasse na sua casa. Ele não precisou nem que Jesus tocasse. A fé deste homem era tão grande que só do Senhor ordenar, olha, a palavra. Pela palavra tudo se fez. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. O centurião é cada um de nós. Olha que coisa linda. O Senhor está nos dizendo que esse centurião pode ser cada um de nós que agora está aqui dizendo Senhor, eu tomo posse da Tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que se eu creio, eu verei coisas grandiosas. Põe a mão no seu coração agora e peça essa graça. Diga assim, amado Deus, que o meu coração seja humilde para que a minha visão aumente e eu possa contemplar um caminho novo sempre novo de sabedoria e de salvação da minha alma. Fica comigo, Jesus pois contigo eu alcançarei todas as graças. Senhor, dai-me a confiança e a fé desse centurião porque hoje aqui na Tua palavra eu tomo posse que a salvação entra na minha casa que esta cura entregue essa cura que você precisa essa libertação essa restauração essa porta aberta tudo pelo poder da palavra de Deus que você toma posse agora e crê tão somente crê e tudo o Senhor faz. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ou glória a Deus. Essa é uma passagem que vem chega, renova as nossas forças nos dando o caminho do que a confiança pode fazer na nossa vida. Por isso leva essa graça a outros. Minha amada, meu amado deixa o seu like carinhoso vamos levar Jesus a todos. Compartilha com força nos teus grupos contatos do Whatsapp no Facebook rede social todo lugar é lugar para se anunciar a Jesus porque ele quer a todos sem distinção. Seja membro aqui do canal e assim nos ajude a evangelizar e vem com tudo traz o teu coração a tua família os teus amigos você o Senhor te escolheu e por isso fez esse vídeo chegar até você. Vem de segunda a sábado estamos vivendo a poderosa quaresma de São Miguel Arcanjo quantos testemunhos de milagres minha amada meu amado não deixa a graça passar de segunda a sábado às 12h30 ao vivo aqui no nosso canal e de segunda a quinta às 19h aqui no nosso canal então se inscreve ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada tá bom? E vem com tudo o Senhor está te esperando e nós também no texto da misericórdia com o diário de Santa Faustina de domingo a domingo às 15h é bênção minha amada e meu amado a paz um santo e abençoado dia a domingo a domingo a domingo a domingo Obrigado.